Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, boa noite a todos, Botafogo venceu e nós fica como né, é felicidade pura e o Botafogo fez um grande jogo e quem tá chorando lá do lado alvo e verde né, o Abel Ferreira né, que tanto falou né, do Botafogo, dizendo que o Botafogo era favorito e tá chorando lá bastante depois da derrota contra o Santos, Botafogo fez um grande jogo, Botafogo foi muito sólido defensivamente, Cueste e Adrielso voltaram e muito feliz né, muito feliz e agora é só aguentar o choro da mídia, é só aguentar o choro né, de vários que jogaram contra o Botafogo né, e vamos ver, o Abel Ferreira ele ao final da partida ficou indignado né, com a arbitragem, essa situação toda, mas sempre falou que o Botafogo seria campeão né, e agora ele tem que aceitar, essa é a realidade, parabéns Lúcio Flávio, parabéns aos jogadores, parabéns ao John Tex, grande vitória, não conseguimos nada ainda, tem que jogar todas as partidas assim, perder faz parte, mas tem que perder lutando, e hoje o Botafogo voltou, o Botafogo voltou a ser aquele time que a gente tem orgulho né, não que lá atrás a gente não tinha, mas você falava assim, cara se perdeu eles lutaram, se entregaram, se doaram, no futebol às vezes existe três resultados, vitória, empate e derrota, mas hoje, pela entrega, foi algo que o torcedor nenhum vaiaria né, independente do resultado, porque o time se doou ao máximo, é isso, Abel Ferreira, chora, 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 11 pontos de diferença agora pro Palmeiras, tamo junto, um abraço, sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal, sem vocês nada disso estaria acontecendo.